Hoje para vocês vamos estar fazendo uma roupa bem legal na nova geração Usando as brusas especiais arcade Onde economiza o seu tempo para fazer as roupas de dois consoles E aqueles que não tem Eu faço esses trabalhos em conta também de estar colocando Se tiver de luxo a conta eu reponho no lugar novamente E vem muitas coisas especiais Incluso também tem essas contas mod para os maniquiqueiros Uma conta top como essa Já migrada e para a Xbox também Deixando meu contato na descrição desse vídeo Então o primeiro passo Vamos estar fazendo os logo Então vamos vir em camiseta de corrida 4 primeiro E samba canção corações 60 Aí deixa descalço E vamos estar salvando de console 1 E para o console 2 Essas brusas especiais para os maninhos que tem em conta Vamos estar deixando essa que vira o logo de Inca Que economiza muito tempo de dois consoles E vamos estar deixando o colete de placa salmão Aí vamos estar vindo cá em luvas para manter a textura das luvas do C1 a 16 Salva de console 2 assim E para o espaço 20 vamos escolher os cintos que queremos passar primeiro Eu quero esses cintos Salva Coloca na roupa do console 1 e vamos estar habilitando o paraquedas padrão E ativa o neticut e versão paga No console 2 o amigo da capa vem para a seção Coloca em cima do segundo e ativa o paraquedas E depois do círculo te avisa Após retornarmos a pena removemos o paraquedas E do modo história voltando vai vir assim Aí vocês entram no serviço na moita de Lamar Deixando o traje salvos do jogador Passou a seta e voltou vai transferir os cintos Cada rodada de dois consoles para vocês poderem estar concluindo esse conjunto Salva na loja de arma de console 1 E nasceu na seção para o console 2 A pena vem em tênis de skate e vamos estar deixando esse cinza E salva E para o espaço 20 agora O sapato que vocês queiram passar Eu quero esse Coloca na roupa do console 1 mais uma vez E vamos habilitar o paraquedas padrão e ativa o netcut Console 2 o amigo vai colocar no segundo E também vai habilitar o paraquedas E te avisa depois do círculo Após retornarmos quitamos o paraquedas e voltando para a seção Vamos estar unindo mais uma vez ao amigo Deixando o traje salvos do jogador e em dificuldade fácil Trajes atual Passa a seta no espaço 20 e volta Para transferir o sapato E salva de console 1 E para o console 2 Vocês vão estar vindo nessa Geans E vão estar comprando Essa corte reto desgastada Preta 69 Isso para pegar qualquer calça Que guardar no espaço 20 E deixe esse tênis de skate 6 para manter a textura Do sapato do C1 E coloque esse cachecol verde Em luvas Vamos estar deixando essa daqui A16 Salva de console 2 No espaço 20 Vocês vão salvar o tipo de acessório que vocês queiram E no console 1 Vou estar deixando sem nada sim Então eu quero esse acessório branco Mas se vocês não tem Pode deixar o destintive A Com etiqueta Coloca na roupa do console 1 E habilita o paraquedas padrão E o netcute Console 2 O amigo vai colocar em cima do segundo E também vai habilitar o paraquedas Console 1 Após retornarmos Quitamos E voltando Vamos entrar aqui no serviço De lamar Passa a seta no espaço 20 E volta para transferir o acessório Pequeno que vocês escolheram Serve crachás de A também E para passar a calça também Então Passamos a calça branca E o acessório Coloque o colete pesado Mas se vocês não tiver a calça branca Depois podemos pintar Salva para cima Agora vamos fazer o torso 2 Compre esse corpo inteiro E salva de console 2 E para manter a textura dele No console 1 Vocês vão estar deixando Por essa jaqueta de grife 33 Deixa sem camisa E coloca o colete pesado E no espaço 20 Vocês vão salvar o colete Que vocês queiram Console 1 Paraquedas de Israel Dessa vez Console 2 O amigo coloca no segundo E não ativa nada Após retornarmos A pena Quitamos o paraquedas E voltando Vai vir assim Vamos estar unindo Ao amigo No serviço Na moita Mais uma vez Deixando trajes De salvos do jogador Passa a seta Onde guardou o colete Que vocês queiram E volta Vai transferir assim Pode ser o de magnata Aqueles que não tem o branco Aí vocês salvam No espaço 20 Agora busca por essa preparação Que salvamos aqui Para o meio E salva de console 1 E para o console 2 Vocês vão estar vindo Em macacão de corrida Compre o último E salva Nasceu na sessão Coloca na roupa Do console 1 E vamos deixar Essa máscara Ou pode ser Aquela óptica Da arena Que serva também E ativa o paraquedas De Israel Console 2 O amigo vai colocar No segundo E não habilita Nenhum paraquedas E te avisa Depois do círculo Após retornarmos Quitamos a máscara E o paraquedas De Israel E voltando Vai vir assim Para vocês Muito bom Essas brusas Arcade Que vocês faz Conjunto rápido Economizando O tempo Sempre bom Ter essas brusas Especiais Em conta Também E aqui dentro Traje salva Do jogador Passa seta No espaço 20 E volta Vai bugar Assim para vocês Também E acabamentos Vocês podem passar Um capacete Branco Um respirador Amarelo E também pode Estar passando As mochilinhas Pro lap Para os maninhos Que tem Eu pintei Amarela E o resultado Do meu conjunto Ficou assim Desse jeito O próximo Vou estar trazendo Para vocês Uma versão feminina Bem legal Eu espero Que tenham gostado Um forte abraço E até meu próximo vídeo Que vai sair Para vocês No canal No capricho Fui